Fala Nação Celeste, começando mais um vídeo para a gente atualizar vocês das notícias do Cruzeiro. Nesta sexta-feira a gente vai trazer tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro, um dia muito movimentado. Assim como vinha sendo os dias de pré-temporada do Cruzeiro, hoje sexta-feira muito movimentada, muitas notícias envolvendo o Rafael, envolvendo o Manuel. E antes de começar a trazer o vídeo, já pedi para você se inscrever aqui no canal e deixar o gostei no vídeo, que isso nos ajuda muito. E dizer também que esse vídeo tem um patrocínio da OnFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E é só você baixar o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você clica e já vai baixar o aplicativo, seja no Android, seja no iOS, e lá você fica por dentro de tudo o que acontece no dia do Cruzeiro ou de qualquer outro time, seleção do mundo inteiro. Você acessa, pode ativar as notificações e recebe tudo em tempo real na tela do seu celular. E agora a gente vai trazer as notícias do Cruzeiro, obviamente, acho que, pelo menos na minha opinião, a notícia mais importante é em relação ao Rafael. Então a gente começa falando aí sobre o Rafael. O goleiro não vai ficar no Cruzeiro para 2020. Parecia que já tinha tudo se encaminhado para a permanência do Rafael, né? Ele parecia que tinha até recusado uma proposta do Grêmio, né? Mas surgiu a notícia hoje que ele pediu para deixar o time. Inclusive, tem uma ação na justiça do atleta contra o time, contra o Cruzeiro. Só que o Rafael parece que teria dito com a diretoria do Cruzeiro que ele não sabia dessa ação na justiça. E a ação na justiça teve dado entrada ontem por volta das 18h. O Rafael falou que não sabia e até a próxima segunda-feira, segundo o jogador, isso vai estar tudo resolvido. Ele vai tirar a ação na justiça. Mas o mais importante disso tudo é que o Rafael não fica mesmo no Cruzeiro. Ele confirmou que quer deixar o time. A gente ainda não tem certeza de como vai ser essa saída do Rafael. Mas pelo que falou ali, o representante do Cruzeiro deve ser uma rescisão amigável de contrato. Então o Rafael não fica mais no Cruzeiro para a próxima temporada. Mais um atleta a deixar o clube. E falando em saída, a gente também vai ter a saída do Manuel. Foi confirmada hoje na coletiva também na Toca da Raposa. O jogador já foi liberado por empréstimo até meados de 2021. E ele vai jogar na Turquia. O Manuel tinha até a expectativa de permanecer na Toca da Raposa. Ele voltava do empréstimo que ficou lá no Corinthians durante um ano. Vai jogar na Turquia e se despede aí do Cruzeiro. Vai retornar em 2021, mas a gente não sabe se aí vai ou não ficar. E ainda falando sobre a lista de saída que não está pequena, né? A rescisão do atacante David foi publicada hoje no BID. O David que acionou o Cruzeiro na Justiça e teve aí a sua rescisão liberada pela Justiça. E o Cruzeiro já está recorrendo dessa ação para tentar aí não perder o David de forma gratuita, né? Pelo menos tentar um dinheiro em cima do atacante. Mas acho muito difícil essas questões do Cruzeiro aí envolvendo dívidas. Todas devem ser resolvidas dessa forma, né? A gente sabe que infelizmente é assim. O Thiago Neves também teve seu contrato rescindido na última semana. E infelizmente o David saiu sem gerar nenhum lucro ao Cruzeiro, né? Um jogador que teve uma péssima campanha no ano passado, jogou muito mal e ainda aciona o time na Justiça. Falando agora das notícias relacionadas ao jogo de sábado, o Cruzeiro não vai ter Rodriguinho e nem o Fábio para essa partida. A gente vai explicar detalhe por detalhe. O Fábio sofreu uma pancada na coxa esquerda na partida contra o Boa Esporte. O Cruzeiro venceu por 2x0. O goleiro, em forma de prevenção, não viajou com a equipe. A equipe já até viajou. Ele não foi junto. E como o Rafael também já está de saída, não viajou também. O Vitor Eudes será o goleiro titular. E o Vinícius vai ficar no banco de reservas. O Vitor Eudes é um goleiro formado nas categorias de base do Cruzeiro. Tem um currículo ali nas categorias de base muito bom, né? É muito bem falado o Vitor Eudes e a gente fica na expectativa para que dê conta do recado e segure bem o gol do Cruzeiro, porque a gente consiga sair com resultado positivo. Já o Rodriguinho, outro jogador que também não deve permanecer no Cruzeiro, mas ele não vai atuar porque o filho dele, a esposa dele, está grávida. O filho dele deve nascer no próximo domingo. Então ele fica em Belo Horizonte acompanhando o nascimento do filho. Então não teremos o Rodriguinho e nem o Fábio. Por outro lado, o Vinícius Popó está retornando à equipe do Cruzeiro. Se recuperou daquela pancada que tinha sofrido no pé e deve atuar normalmente na partida deste sábado. Então esse aqui foi o vídeo desta sexta-feira. A gente espera que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo. Participe nos comentários, comentando as notícias do dia aqui com a gente, que a gente sempre responde e interage com vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.